Será que o mundo do crime vale a pena? Para esse indivíduo, parece que não. Na manhã desta terça-feira, ele resolveu meter uma parada. Realizar um assalto na Avenida Itapetinga. Fingindo estar armado, entrou em um estabelecimento comercial, anunciou um assalto e subtraiu o celular de uma das vítimas. Mas no momento em que tentava fugir, foi pego pela população. Aí não deu outra. Sofreu umas massagens. Eu estava trabalhando, estava desempregado. E bateu uma loucura em mim mesmo. E eu não vou mentir não, fui roubar mesmo o telefone. Eu estou com um telefone aí que foi pegar, mas o meu está quebrado. Como é que foi lá na hora? Fingiu estar armado? Não, cheguei mesmo assim, fui pegar o telefone, ela se agarrou comigo lá e... Deu errado e eu estou aqui para pagar pelos meus erros. Vale a pena esse mundo do crime? Vale não, mas é porque eu também estava desempregado e não tinha ninguém para me ajudar. É interessante, ele em vez de pedir o celular para fazer a ligação emprestada, ele resolveu roubar para ligar para a central. É porque realmente aqui não é uma ligação qualquer, aqui eu tenho que estar 24 por 48 com a central, porque elas entram em contato com nós direto. Então, como eu saí do emprego, o aluguel também estava um pouco difícil, também estava atrasado. Eu não vou mentir, eu estava me mantendo sozinho. E eu vi essa besteira, eu vi essa besteira. Você tentou o contato, o contato veio? Eu me arrependi, mas infelizmente eu errei, estou aqui para pagar pelos meus erros. Você responde o que? Eu respondo um... Um salto também? Não, senhor. É um 33. Não, associação ao tráfico. Tornou zelado, regime semiaberto, resolveu aí na Avenida Itapetinga tomar um celular de uma vítima. A população cansada da impunidade das leis que tem no nosso país, fez justiça aí com as próprias mãos. Depois dessa, vai deixar o mundo do crime ou vai tentar a sorte de novo? Eu já não estava no mundo do crime não, eu estava trabalhando, porque infelizmente aconteceu um imprevisto aí, eu me descontrolei mesmo e errei. E não posso lamentar mais não, tem só que pagar agora a justiça agora e tentar reviver novamente, né? Estou vivo só também, não tem ninguém por mim. E agradecer a polícia, né? Porque se a polícia não tivesse chegado, você tinha possivelmente vindo a óbito, porque a população estava revoltada. Foi importante a polícia para prender e salvar sua vida? Com certeza foi, eu agradeço muito. Trabalharam bem aí, não encostaram o dedo em mim aí, muito pelo contrário. Gostei muito mesmo do trabalho deles aí, então foi na paz deles, o errado foi eu. Espero que essas suas lágrimas, quando sair da cadeia, sirva de exemplo para você deixar o mundo do crime. Está chorando, espero que seja realmente de arrependimento. Vai responder. Com certeza é. É de arrependimento. Com certeza é que eu estava trabalhando, faz cinco meses que eu estou na rua, estava trabalhando, saí de um emprego mês passado. Começou a ficar difícil as coisas, preciso me manter, preciso comer, pagar aluguel, água, luz. E eu não tenho família não, foi por isso que eu fiz isso aí. O pessoal vai conduzir, ele vai agora ser conduzido, celular recuperado da vítima, os policiais militares do 4º Batalhão, a Rádio, a Força Tática 4º Batalhão. Se não fosse os militares, ele teria vindo a óbito. A polícia prende, mas também salva a vida. Está no mundo errado, mas se não fosse o 4º Batalhão, ele teria vindo a óbito com a fúria da população. Celular recuperado, chorou, agora o caminho é o acesso de conduzidos.